Bom, primeiro eu quero te desejar um maravilhoso dia E agradecer demais por você estar me dando a oportunidade de me receber Não te acordei não, né? Eu sei que você trabalha até tarde Então se eu te acordei, me desculpe Mas foi realmente por um bom motivo Minha amiga Mara, antes de começar essa homenagem pra você Se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres Fiquem tranquilas Vocês nunca vão receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Pra receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer Não é qualquer mulher, é a mulher Tem muita mulher, minha amiga, que namora uns caras tão Zé Ruela Que a mulher chega pro cara e fala assim Amor, você me ama? E o Zé Ruela responde Você sabe, eu não preciso falar Fora aquelas mulheres que casam Faz aniversário O marido vai lá e compra um fogão Uma panela elétrica Reforma a cozinha E ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim Gostou amor, é pra você Aonde eu quero chegar? Vocês mulheres hoje não dependem de homem nem pra sentir prazer Essa é a realidade A única coisa que vocês buscam em um homem É carinho, respeito e amor Não, dinheiro a gente trabalha e consegue Dinheiro a gente ganha trabalhando Não é verdade, minha amiga? O que eu quero dizer pra você? O Antônio quando me chamou pra te dar esse presente Foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você O que ele é capaz de fazer Pra você e por você Ele tava morrendo de medo Se você ia sair pra receber ou não E a única coisa que eu disse pra ele foi a seguinte Eu falei Você acredita que ela tem algum sentimento por você? A resposta dele foi Sim, eu acredito Você acha que ela vale a pena? Ele falou assim Sim, eu acho Então faça Eu não tô aqui pra fazer você pagar mico Passar vergonha Pra falar pra você assim Pelo amor de Deus Volta pra mim Eu tô morrendo Eu vou sofrer Nada disso Você pode muito bem viver sem ele E ele pode muito bem viver sem você Aí fica a pergunta Será que é isso que vocês querem? Será que é isso que vai fazer vocês serem felizes? O que é melhor? Ser feliz juntos ou separados? Isso eu não sei Só você e ele tem a resposta pra isso Mas eu sempre falo que um relacionamento só deve acabar quando acabou o amor Enquanto tiver amor A gente tem que lutar por ele E o Antônio O que ele tá fazendo pra você Eu acho que muitos homens deveriam ter essa Essa humildade É de reconhecer os erros É de reconhecer os erros Mas principalmente valorizar a mulher que tá do lado Eu sei que vocês conversam Eu sei que vocês se falam Sei inclusive Que você tem um ótimo relacionamento Com os filhos dele E ele com os seus filhos E eu sempre falo que relacionamento Pra dar certo Tem que ser em família Os filhos tem que gostar Os filhos tem que aprovar É assim que funciona E mulher pra se relacionar com homem E vice-versa Homem pra se relacionar com mulher Que tem filhos Não é pra menino Não é pra moleque É pra homem O que eu quero dizer pra você É que o Antônio quer muito Construir essa família com você Ele sabe O que ele fez de errado E talvez muita gente pode até pensar Ah, mas teve traição Não, não houve traição nenhuma Até porque quando é uma loucura de amor Que eu vejo que a pessoa traiu Eu nem venho fazer Nem perco meu tempo fazendo isso Porque eu acho que quando a pessoa trai Ela não trai a pessoa Ela trai a história E Eu não tô aqui pra colocar o amor no seu coração Minha amiga Mas eu tô aqui pra de alguma forma Aflorar esse sentimento adormecido E talvez você tenha ficado um pouquinho magoada com Com o Antônio Com talvez algumas atitudes que ele teve Ele poderia muito bem vir aqui Pedir desculpas pra você Como ele já fez algumas vezes E Talvez até muita gente pode estar falando assim Ah, mas por que que tá mandando o carro? Por que que tá mandando o carro? Porque ele quis mandar Porque quando você Eu sempre falo Elogie Em público Critique em silêncio Peça perdão em público Não ofenda É simples assim E é por isso que ele tá fazendo a sua homenagem pra você Pra mostrar realmente o que ele é capaz de fazer pra você E ele A gente quando faz loucura de amor Eu gosto muito de ouvir a história E se eu acredito eu venho e faço Se eu não acredito eu falo pra pessoa Não gasta seu dinheiro com isso Só pra você ter uma ideia Como o Antônio me achou Eu tenho um canal no Youtube e no Facebook Com mais de 750 mil seguidores Eu já tenho até as plaquinhas do Youtube E a gente é meio famosinho na internet Mas eu realmente só faço esse tipo de trabalho Se eu realmente acredito na história Se não eu falo pra pessoa Não gasta o seu dinheiro com isso E ele deixou um recadinho pra você E diz Mais ou menos assim Primeiro eu quero dizer a você Bom dia E se tudo estiver ocorrendo como eu planejei Nesse momento você deve estar ouvindo O que eu escrevi pra você Eu quero que você saiba que eu te amo muito Eu sei o quanto você é genioso Eu sei que você não é fácil Mas eu também não sou A gente se conhecia de criança E Deus nos deu a chance De nos encontrarmos mais velhos Eu me casei, me separei Você se casou, se separou E a gente conseguiu se reencontrar Deus está nos dando a oportunidade De escrevermos uma nova história E a gente tem tudo pra sermos felizes Só depende de mim E de você Muita gente talvez Ele está pensando Esse cara é louco Mandando esse negócio pra ela Eu sou mesmo Eu sou louco Louco por você E eu sou capaz de fazer o possível O impossível Pra ter você ao meu lado Você me faz um homem melhor Completo, feliz, realizado Confie em mim Você é mais importante Do que tudo na minha vida Os nossos filhos Merecem A nossa felicidade E a gente também Merecemos construir Essa família juntos Você não tem ideia Do que eu sou capaz De fazer por você Eu estava morrendo de medo Se você ia sair Pra receber essa loucura Eu não Mas eu resolvi arriscar Afinal O não eu já tenho E é por isso que eu estou aqui Pra gritar pro mundo Que você é E sempre será O grande amor da minha vida Amor Eu não estou fazendo essa homenagem Pra falar pra você Fica comigo Eu não quero que você tenha pena de mim Eu quero que você tenha amor por mim Porque eu não estou aqui Me humilhando pra você Eu estou aqui me declarando pra você E é por isso Que eu resolvi fazer essa homenagem Pra mostrar realmente pra você O que eu sou capaz de fazer pra você E por você Você é E sempre será O grande amor da minha vida Com amor Antônio Ah Queria te fazer uma pergunta Me deixa te fazer feliz Eu amo você Bom minha amiga Eu sempre falo Que quando a gente faz uma loucura de amor Você não precisa ter muita gente Você Não precisa fazer festa A gente só precisa realmente Do que está rolando aqui Uma mulher que mereça Um homem que ama E alguém que consiga transmitir essa emoção Eu queria saber se você gostou do presente Gostou? Eu tenho mais um pra você Chega mais Antônio Will your eyes still smile From your cheeks Darling I Will Be loving you Till We're 17 Baby my Heart Could still fall At Heart At 23 Eu tô ficando com esse negócio Quando você ama alguém Antes por ele A gente tá aqui Não é pra Fazer a pessoa Passar vergonha É pra pessoa realmente Se sentir a pessoa mais amada do mundo E eu vou te vergonha E eu vou te vergonha Então eu vou te vergonha So honey now Take me to your loving arms Take me to your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your hands on my big heart I'm thinking out loud Maybe we found love Right where we are When my hair's all but gone And my memory fades And the crowds don't remember my name When my hands don't fade Strings the same way I know you Tchau gente E é isso aí pessoal Mais uma loucura de amor Dessa vez Aqui Na zona Leste de São Paulo Pra celebrar o amor Viva o amor E lute por ele Beijo no coração Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu